Estamos na Semana do Meio Ambiente e a Universidade Federal de Goiás está realizando ações de conscientização em favor de um mundo mais sustentável. E para falar sobre as iniciativas de sustentabilidade da UFG, nós vamos conversar com o professor Emiliano Godoy, que é coordenador do programa UFG Sustentável. Boa noite, professor. Obrigada pela presença. Eu que agradeço estar aqui novamente. Professor, conta para a gente o que deve ter nessa Semana do Meio Ambiente, quais as ações vão ser realizadas pela Universidade Federal de Goiás, nesse momento em que é tão importante lembrar sobre sustentabilidade, sobre preservação, sobre conscientização, né? Sem dúvida. Bom, esse ano a gente está com uma programação bastante vasta aqui dentro da Universidade. É um dia extremamente importante em nível mundial. O dia 5 de junho, sendo o Dia Mundial do Meio Ambiente, é um dia que foi estabelecido na primeira conferência de Estocolmo, em 72, sobre o Meio Ambiente, inspirou realmente uma mudança no planeta em relação a esse tema. E a Universidade tem um papel fundamental de iluminar novos caminhos em termos de sustentabilidade. E essa semana a gente está reunindo uma série de ações de todas as unidades acadêmicas e diversos órgãos administrativos da Universidade, no sentido de melhorar o trabalho interno, a eficiência da Universidade e o desempenho ambiental. Então vamos ter palestras, mesas redondas, programações diversas. Amanhã temos o Campos Limpo, teremos a troca de todos os corpos descartáveis do refeitório por canecas. Instalaremos também um painel de desperdício dentro do refeitório. Trabalharemos também no sentido de fazer uma adesão, uma rede de objetivos de desenvolvimento sustentável, que é uma rede mundial de universidades sustentáveis. Enfim, tem uma gama de programação que está no nosso site. Então é um esforço muito grande e eu convido a todos a participar. Qual que é o site? O senhor pode divulgar para a gente? É ufgsustentabilidade.br Mas qualquer coisa também, é só jogar o UFG Sustentável que consegue achar a página. Vai estar no link também, no nosso programa ufgsustentabilidade.br E já que a gente falou do UFG Sustentável, a preocupação da universidade com a sustentabilidade não é de agora, não é só nessa semana. O programa UFG Sustentável já existe há alguns anos, já desenvolve várias atividades. Sim, a gente tem esse programa de gerenciamento ambiental da universidade já estabelecido desde 2013 e com sete eixos de ações prioritárias. A gente trabalha, tem grupos de trabalho em relação à mobilidade, em qualidade de vida do trabalho, ambiente construído, eficiência energética, gestão de resíduos, compras sustentáveis. Enfim, é uma gama que envolve não só a questão administrativa da UFG, como todos os docentes, discentes e técnicos administrativos. A universidade tem uma política ambiental e vem se destacando em nível nacional em relação a essa temática. E isso é bastante gratificante porque nos coloca, mais uma vez, evidencia o papel da universidade junto à sociedade em dar um bom exemplo. E esse eu acho que é o nosso papel. Quais os resultados que o senhor pode destacar nesses seis anos de existência do UFG Sustentável que são importantes, tanto para a comunidade acadêmica e, claro, para a comunidade de Ventorno, para a cidade de Goiânia? Olha, alguns resultados são bastante visíveis. O primeiro deles é a evidência que a UFG tem conquistado nesse tema. De 2013 para cá, tratando nesse tema dentro da UFG, a demanda por informações junto à universidade tem sido cada vez maior. O número de solicitações, de orientações, palestras e consultas tem sido cada vez maior. E, em nível interno, a gente tem tido algumas reduções de consumo de energia bastante significativo. No dia 6 de junho, a gente vai inaugurar os painéis de fotovoltaicos da universidade, o que vai implicar na redução de 10% do consumo de energia da universidade. Algumas mudanças que foram feitas nos processos de compras sustentáveis vão implicar na redução de 7% do custo das compras da universidade. Isso, obviamente, tem motivado não só economicamente, mas também mostrado que a questão ambiental é viável em todos os sentidos, tanto econômico, quanto social, quanto ambiental. E isso acaba sendo uma situação de sucesso que pode ser replicado por outras universidades e pela sociedade como um todo. Já que o senhor falou de replicar, a gente está falando de ações grandes dentro de uma universidade do tamanho da UFG. Mas, em casa, as pessoas podem ter atividades, iniciativas que são sustentáveis. O senhor pode falar para a gente o que em casa, quem estiver assistindo, pode fazer para, por exemplo, reduzir o lixo, reduzir consumo, ter um consumo mais consciente também? Sem dúvida. Eu digo que a questão ambiental, ela começa, antes de mais nada, entre nós, pessoas sendo equilibradas. Equilibradas em todos os sentidos. E a expectativa é que realmente a gente tenha, que a gente não seja um elemento de degradação ambiental, que a gente seja um elemento de melhoria da qualidade ambiental. E somos exemplos. E os nossos exemplos ensinam e arrastam várias outras pessoas, em especial quando se trata de uma universidade. Então, vários hábitos podem ser adotados. Um hábito de redução de irrigação, lavagem de calçada com água. É um hábito antigo e absolutamente abominável, que a gente não deve mais adotar sobre isso. A troca de lâmpadas, que a gente possa, dentro do possível, fazer uma troca para lâmpadas LED, que consomem uma energia muito melhor. Que os banhos, que os chuveiros sejam usados de forma racional, e ferros de passar roupa também. E, principalmente, o consumo. Que a gente consuma realmente o que for necessário. Essa abundância de consumo, ela implica, efetivamente, não só um consumo de matéria-prima, como um rejeito que é gerado desse consumo muito grande. Então, é pensar num consumo sustentável também. Tá certo, professor. Muito obrigada pela sua presença. Eu que agradeço e espero todos aí na nossa programação da Semana do Meio Ambiente. Amanhã a gente tem um debate especial, né? Que a gente vai falar um pouquinho mais sobre o FG Sustentável, sobre as ações de sustentabilidade da universidade. Amanhã, lá no RU, né? No lançamento da troca dos copos descartáveis pelas canecas. E o professor Emiliano vai estar com a gente. Sem dúvida. A gente se vê amanhã. Muito obrigada.